Eu convido os vereadores e vereadoras a registrar a presença para darmos início à nossa sessão. E aí, eu vou na igreja? Obrigado, como... Obrigado, como... Obrigado, como... Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu peço que os vereadores e vereadoras registrem a presença para darmos início à nossa sessão. Ainda não temos o número regimental. Obrigado, como... Obrigado. Obrigado, como... 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 Peço que já inicie a transmissão. Vereador Anselmo Neto, vereadora Fernanda Garcia, vereador Francisco França, vereador Hudson Pessini, vereador Irineu Toledo, vereador JP Miranda, vereador Pastor Apolo, vereador Renan Santos, vereador Vitão do Cachorrão, vereador Vanderlei Diogo, por favor, registrar a presença para darmos início à nossa sessão. Os vereadores, vereadoras que estão na casa, se dirigem ao plenário imediatamente para registrar a presença, para darmos início à nossa sessão. Legenda Adriana Zanotto 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 Votos e congratulações aos jogadores, comissão técnica, a todos que trabalharam envolvidos aí nesse trabalho especial na entidade Esporte Clube São Bento. Votos e congratulações também, eu preparei o meu aqui, mas como vereador entrou primeiro, está falado aqui. Votos e congratulações à senhora Maria Lúcia Tamer pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 25 de setembro. Votos e congratulações à direção e alunos da Escola Estadual Francisco Eufrázio Monteiro pela recepção das autoridades, quando da liberação de verbas para reformas das unidades escolares do município de Sorocaba. Votos e congratulações ao coronel PM Benhur pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 25 de setembro. Do dado de hoje, votos, aliás, ontem, né? Votos e congratulações à senhora Alessandra Diniz Araújo pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 25 de setembro. Votos e congratulações ao servidor público, o engenheiro Fumil Curuquaua pela merecida aposentadoria. Votos, vereador Francisco Martinez. O senhor vai assinar também? Vereador Vanderlei pedindo para assinar aqui. Bom dia, vereador Hudson. Votos e congratulações com Hermes Elias de Moura. Pela passagem da sua data natalícia ocorreu ontem. Votos do vereador Fernando Dini. Votos, deixa ao lado aqui, viu, vereadora Cíntia? Tá? Votos e congratulações. Voto e congratulações com Juliane Miranda Proença. Votos e congratulações pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 27 de setembro. Votos, vereador Fernando Dini. Votos e congratulações a Margarete Cristófone. Votos e congratulações pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 27 de setembro. Votos, vereador Fernando Dini. Votos e congratulações a Giovana Cardoso, pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 27 de setembro. Votos, vereador Fernando Dini. Votos e congratulações com Carlinhos Orsi, pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 28 de setembro. Votos, vereador Fernando Dini. Votos e congratulações a Milene Góes, pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 27 de setembro. Votos, vereador Fernando Dini. Votos de congratulações com Aline Morelli pela passagem da sua data natalícia, comemorada no dia 26 de setembro. Votos do vereador Fernando Gini. Votos de congratulações à senhora Manuela da Conceição Romão pelo seu aniversário, comemorado dia 4 de setembro de 2017. Votos da vereadora Cíntia de Almeida. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Dias Lima, ocorrido no dia 5 de julho. Votos do vereador Rodrigo Manga. Votos de congratulações ao Esporte Clube São Bento pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 24. Votos também da vereadora Fernanda Garcia. Votos de congratulações à senhora Cipriana Maria de Souza pela passagem da sua data natalícia, comemorada dia 24 de setembro. Votos do vereador Hudson Pessini. Votos de congratulações ao BOS Banco de Olhas de Sorocaba pelo dia nacional da doação de órgãos, comemorado no dia 20, a ser comemorado no dia 27 de setembro. Votos da vereadora Cíntia de Almeida. Já abre o microfone aí, só um minutinho. Votos de congratulações ao senhor José Tenório Silva pela passagem da sua data natalícia, comemorado no dia 26 de setembro. Votos do vereador Antônio Carlos Silvano Júnior. Votos de congratulações a Felipe Prestes de Camargo pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 8 de setembro. Votos do vereador JP Miranda. Votos de congratulações para o servidor municipal Tiago Tadeu Torres, o TTT, pela exemplar trabalho e dedicação durante o período de requisição da Santa Casa de Sorocaba. Votos do vereador JP Miranda. Votos de congratulações para o servidor municipal, servidora municipal Carolina Camargo Rafardi, pela exemplar trabalho e dedicação durante o período de requisição da Santa Casa. Votos do vereador JP Miranda. Votos de congratulações ao servidor municipal Caroline Nunes Muniz, pelo trabalho e dedicação durante o período de requisição da Santa Casa. Votos do vereador JP Miranda. Estende-se também a Kelly Aparecida da Costa e a Jefferson Klaroski. Todos pelo exemplar serviço na requisição da Santa Casa. Votos do vereador JP Miranda. Votos de congratulações ao radialista Antônio Atier, pelo dia do rádio. Votos também de congratulações a Solange Monteiro, pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 19 de setembro. E votos de congratulações ao casal Pastor Robson Cabral Vasconcelos e à Pastora Keila Vasconcelos, que são do Ministério Assembleia de Deus Filadélfia, pelos 19 anos de união. Parabéns aí ao casal Robson Cabral Vasconcelos e à Pastora Keila Vasconcelos. Votos do vereador Fausto Pérez. Sr. Presidente, a vereadora Cíntia tem voto verbal ali. Sabe ali para a Cíntia. Sr. Presidente, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Eu quero fazer um voto de congratulações em razão do Dia Nacional de Doação de Órgãos, comemorado amanhã, dia 27 de setembro. O Banco de Olhos de Sorocaba, ele foi fundado em 1979 e é uma referência nacional na captação de córneas no Brasil todo. E ele está sediado na cidade de Sorocaba, faz um trabalho incrível, maravilhoso, o atendimento ímpar. Considerando que o Banco de Olhos de Sorocaba é reconhecido em todo o Brasil e no exterior pelo desenvolvimento de atividades nas áreas de saúde, sendo o maior centro de captação de córneas da América Latina e realiza mais de 250 transplantes por mês, eu tendo conseguido eliminar a fila de espera tão propalada. Considerando que nesta quinta, dia 27, comemora-se o Dia Nacional de Doação de Órgãos, instituído pela Lei nº 11.584, de 2007, e em se tratando de transplante de córneas, a data deve ser amplamente comemorada. Requeiro à mesa ouvir do plenário sejam consignados nas atas de trabalho da presente sessão esses votos e que seja oficiado ao banco na pessoa de seu superintendente. E do senhor Pascoal Munhoz, Martinez Munhoz. O vereador Renan, depois o vereador... Seu presidente, quero desejar bom dia a todos e a todas, todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, ao público que nos acompanha aqui na Galeria da Casa, pelo Facebook e na TV Legislativa. Seu presidente, na verdade é para corroborar com o voto de congratulação do nobre vereador Fernando Dini, pelo acesso do Esporte Clube São Bento da nossa cidade. O São Bento é um orgulho para a nossa cidade, que leva o nome da nossa cidade aos quatro cantos do nosso país. E também deixar aqui, presidente, um parabéns especial ao poder público. Teve o bom senso, a Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiro, teve o bom senso, o vereador Fernando Dini, de liberar mais espaço, mais ingressos, para a festa de domingo. E fica também, seu presidente, agora, nós, os vereadores e as vereadoras, a Prefeitura Municipal, fica agora a responsabilidade de melhorarmos o SIC, o estádio municipal. Uma vez agora, na Série B, nós vamos receber aqui grandes times da nossa cidade, será televisionado, e o SIC, há muito tempo, está precarizado. Nós temos lá um painel que não condiz com o tamanho do estádio. Nós temos aquele problema de resolver o setor do visitante, tem ali a ferradura que precisa ser ampliada, ou seja, são várias demandas com o poder público municipal, através da SEMES, através da Prefeitura Municipal, e com parceria com essa casa, nós, com certeza, temos que enfrentar esse desafio e ir para o próximo período. Eu tenho uma ideia sobre isso, mas farei uma audiência pública em novembro, já deixo aqui de antemão o convite para todos e todas as vereadoras. Vereador Wanderlei, depois Luiz Santos, depois Silvana, depois Dini, eu queria, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e todos quem estão assistindo. Senhor presidente, em cima do requerimento da vereadora Cíntia de Almeida, eu queria estender um convite a todos, que na quinta-feira nós iremos fazer uma audiência pública aqui em comemoração ao dia de doação de órgãos, que estará aqui o pessoal do BOS, do hospital, o doutor Francisco, enfim, nós vamos trazer aqui uns 50 médicos aqui. Então, nós vamos lutar. e fica esse convite estendido para todos aqui, para vereadoras e vereadoras, enfim, a toda a população sorocabana, para esse dia, fica o convite para a senhora vereadora, ok? Isso, tá? O convite está estendido a todos. Vereador Luiz Santos. vou falar sentado, com a sua permissão, senhor presidente, porque eu preciso fazer uma leitura. Esses votos de congratulações, embora estejamos a 3.100 quilômetros de distância, vai para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, na minha cidade natal, em Santa Inês, que nos dias 11, 12 e 13 de setembro, realizaram 3.568 cultos, num dia, num dia, uma das maiores realizações, na sexta mobilização evangelística, na cidade. Eu acho que vai até entrar para o Guinness. com mais de quantas idas foram alcançadas, mais de 600 idas foram alcançadas. Então, vai aqui na condição de filho da terra, vereador Wanderlei, eu que sou santa-nezense de coração e sorocabano por adoção, então, quero apresentar esses votos na pessoa do seu pastor, do presidente Raifran Batista da Silva, que realizou a sexta mobilização evangelística na cidade. Meus parabéns e que Deus continue a usá-los rica e poderosamente. Obrigado. Vereador Silvano Júnior, depois Dino e depois Fausto. Presidente, eu esqueci de citar que Vossa Excelência foi também no jogo, Tinha vários vereadores aqui dessa casa que acompanharam o jogo, Wanderlei Diogo, Fernando Dini, Udzu Pessini, Péricles Regis, vários vereadores, Fausto Pérez, que estava lá fazendo a locução, todos os jogos estão lá, ele mesmo não pôde citar a presença dele, mas deixa aqui o registro, seu presidente. Obrigado, eu gosto muito de futebol. Bom dia, bom dia a todos os vereadores, vereadores Sorocaba, bom dia a população que nos assiste, queria dar o parabéns, a volta de concatulações ao senhor José Tenório, Tenorinho Mangá, faz 45 anos hoje, dá um abraço, um abraço para o Tenorinho, família grande, quero assinar com Vossa Excelência. Família grande, onze irmão, então dá um abraço, um abraço, tudo anãozinho, tudo para chegar, um abraço para ele, um parabéns para o Tenório, um abraço Tenório, obrigado, obrigado. Valeu, vereador Fausto, depois vereador Hudson. Presidente, muito obrigado, só o vereador Renan, eu quero fazer em público aqui, até pedir uma desculpa ao vereador Fernando Dini, ao deputado estadual Raul Marcelo, que sempre está lá acompanhando os jogos do Esporte Clube São Bento, e eu estava no gramado, dessa vez dentro do campo fazendo, e não recebi todas as informações, e ali acontecem muitas coisas que a gente passou desapercebido, eu citei o nome de alguns vereadores, algumas autoridades que estavam lá, que chegou para mim, e acabei cometendo esse equívoco, não citando alguns outros que estavam presentes lá, mas estou aqui me desculpando através do nosso microfone aqui, não tem nada a ver lá o serviço, aqui é outro, mas só para deixar claro que foi uma falha, pelo período, a emoção, a sensação do jogo, a gente está vivendo aquele momento ali, passou batido, mas no próximo jogo, a gente acaba retribuindo os agradecimentos do estado. Mas a gente está parabenizando o Esporte Clube São Bento, pelo acesso, com certeza, quem não ficou contente aqui em Sorocaba, vai trazer mais público, vai trazer pessoas das regiões para vir gastar aqui em Sorocaba, adquirir os produtos do São Bento, foi feito um copo comemorativo com o jogo do Confiança, tem a revista, também aqui do Esporte Clube São Bento, quem quiser adquirir a revista, falar com o Jesus Vicente, tem uma outra revista especial que foi feita com o Encartado, que o Jesus Vicente preparou esse material aí para todos nós aqui que quiser adquirir, que gosta de São Bento, guardar aí no seu arquivo, como recordação, são momentos históricos do clube, tá? Então, a gente fica feliz, toda essa diretoria que tem feito um trabalho nos últimos cinco anos, principalmente, sanando as dívidas do clube, tinham muitas dívidas, eu tenho uma revista aqui que passa a informação que nos primeiros três anos, olha, no melhor paulistão de 30 anos, estamos com quatro milhões em dívidas pagas do clube. Vereador Fausto, vereador Fernando Dini. Pois não. Podemos só debater sobre esse assunto e dizer que você também sempre esteve lá, desde lá da Série 3, nós passando frio, chuva, e a gente sempre junto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a falta de comprometimento do poder público com o esporte, e nesse sentido com o Esporte Clube São Bento. Os últimos anos, os últimos 20 anos, o São Bento não teve a atenção que merece. Verdade. E se tivesse, o que é um prefeito, Mangá? Passar a mão no telefone e ligar para meia dúzia de empresas e falar assim, gente, vamos investir, vamos ser parceiro. E o que o São Bento fez, ele fez com um exemplo de garra e determinação, porque o poder público poderia ter ajudado muito mais. todos os últimos prefeitos que passaram, não é este prefeito, o passado, o antepassado, todos, ninguém fez o que deveria ser feito de investir no esporte. Então, esse exemplo que o São Bento dá hoje para todos nós é o exemplo que a gente consegue, mas o São Bento, se tivesse o investimento, se tivesse, investimento não, se tivesse a parceria do poder público, como em tantos outros locais, nós temos aqui um celeiro de grandes empresas que poderiam estar colaborando, incentivo, incentivando, o poder público podia estar buscando incentivo para essa participação. e hoje, nós temos um time que dá um exemplo de superação e hoje, a partir desse momento, filho bonito, Fausto, você sabe disso. Sim, com certeza. Agora vai ser fácil, chega perto, o caixa hoje é mais alto, mas é muito triste porque podia ter chego antes. Mas é importante também, vereador, que é todo o mérito desse grupo que trabalhou nesse momento, cresceu. na diversidade, eles aprenderam a crescer, a unir, com essa junção. Concordo com você, Fausto, você conhece o São Bento como poucos, Fausto, você está lá sempre, você conhece como poucos e eu tenho certeza que a nossa participação, fiquei bastante feliz, vários vereadores nos últimos jogos acompanhando, isso é muito importante, e eu fiquei bastante feliz, fico bastante feliz porque isso daí é um exemplo que a gente tem que manter. E se o Alocaba hoje volta, as pessoas ainda não conseguiram entender a importância disso. Então, Renan, eu quero dizer que tudo isso depende da gente, depende de cada um de nós de devolver ao São Bento esse reconhecimento e como símbolo, quando a gente fala em São Bento, a gente fala de símbolo do esporte em Sorocaba. Muitas vezes, não colocando só os obstáculos, ajuda bastante, né, vereador? A gente não pode deixar de registrar aqui, só um minutinho, presidente, por gentileza, não podemos deixar de registrar aqui, num momento difícil do Esporte Clube São Bento, o William Alves, que teve a associação Vamos Subir Bento, que trabalhou ali com aquele grupo das irmãs Ramalho, que fizeram um empenho danado para ajudar o Esporte Clube São Bento voltar ao que está hoje, que foi aquela associação Vamos Subir Bento com o William Alves, com as irmãs Ramalho, que abraçaram essa causa, se doando para ajudar essa entidade. E você, Fausto, narrando, ou para 10 mil pessoas, ou para 50 pessoas. Então, eu quero também fazer esse reconhecimento seu, que você, chuva, frio, noite, dia, final de semana, narrando, ou para 50, dezenas de vezes, verdade, dezenas de vezes, narrando para 50 pessoas e narrando para 10 mil pessoas. Obrigado, vereador. Vereador Manderlei, depois o vereador... Presidente, eu não concluí ainda, só um minutinho, por gentileza. Nós estamos fazendo aqui um momento de agradecimento, a gente tem que ser justo, houve um envolvimento muito grande para que fosse feito esse evento do Esporte Clube São Bento com mais de 10 mil pessoas indo ao clube, com um trabalho muito forte. Nós temos que parabenizar aqui o Coronel Antônio Valdir, da CPI 7, nosso comandante da Polícia Militar, que fez um trabalho sensacional lá com o Capitão Melo. Você viu como foi fácil o acesso aos torcedores ao estádio e também na saída, como foi fácil, não teve nenhum impedimento. Na hora que terminou o jogo, o pessoal saiu... Os torcedores que ficaram na arquibancada superior ficaram um pouco mais no estádio, mas não houve nenhum impedimento na saída, foi muito bom. E uma das coisas que eu ouvi muito nesse dia do jogo é a atenção que foi dada para os torcedores que foram ao estádio. Foram todos revistados na entrada ao estádio com educação, a Polícia Militar atendeu todo mundo como deve ser feito. O pessoal foi lá para torcer, para levar a sua alegria, levar o seu incentivo, o seu pensamento positivo, acreditando nesse acesso do Esporte Clube de São Bento. Foram muito bem recebidos pela Polícia Militar nesse jogo. Então, parabenizar a todos da Polícia Militar, todos os brigadistas que trabalharam nesse evento e também o pessoal do grupo de apoio que apoiam e trabalham no Esporte Clube de São Bento e a galerinha de Gandulas lá também, que faz um trabalho há mais de 11 anos no clube, ajudando lá. Então, estendo aqui os nossos agradecimentos a todos em geral, parabenizo a todos pelo bom trabalho desenvolvido, principalmente a essa conquista ao acesso do Campeonato Brasileiro da Série B e reforço, tem uma revista, quem quiser adquirir revista, fala comigo que essa é uma revista produzida pelo Jesus Vicente. Vereador Wanderlei Diogo e depois vereador Hudson Pessini. Vereador Falso, eu quero parabenizar o seu trabalho lá também, mas parabenizar acima de tudo os torcedores, os quase 10 mil torcedores, todo mundo falou do jogador, comissão técnica, mas o 13º jogador a gente tem que falar. E eu quero dizer ao vereador Fernando Dini, ele falou muito bem que o poder público não investe, mas eu acho que a partir de domingo que estava todo mundo lá, a prefeita, o vereador Manga, nosso presidente aqui, a maioria dos vereadores estava lá, estava eu, estava o senhor, estava o Pére, Glizudz, o Piscine, mas eu quero só falar o seguinte, que Sorocaba, hoje, eu vinha comentando esses dias que a cidade está a paz, está reinando em Sorocaba, tudo está vindo de encontro com a vontade que o povo precisa, prefeita nova, está fazendo um trabalho excelente, São Bento subindo, com um excelente time, Toyota vindo, oferecendo emprego para a cidade, vindo com um milhão e seiscentos milhões de dinheiro, enfim, o momento de Sorocaba, hoje, é um momento aplausivo, não é, presidente Manga, o nosso príncipe, o França também estava lá, não é França? Não estava? Está, mas vai estar agora na próxima, então eu tenho certeza, o Martinez, eu tenho certeza que a partir de agora, as empresas vão olhar com bons olhos, inclusive, o poder público, onde o, vários prefeitos se passaram, nunca olharam para o São Bento, não adianta também querer a gente falar, mas eu tenho certeza que a prefeita, ela esteve lá, junto com o Kiko Pagliato, enfim, secretário de esporte e os vereadores aqui, nós vamos fazer sim, vamos fazer, vamos se irmanar aí e vamos fazer o São Bento ser mais que Sorocaba. E Sorocaba vive um momento hoje, um momento feliz, um momento de paz, mudou o ar da cidade de Sorocaba, parabéns à cidade de Sorocaba, parabéns ao São Bento, à Toyota, enfim, parabéns ao novo chefe do executivo, enfim, esse, outra coisa, seu presidente, que foi elogiado muito no domingo, foi essa Câmara Municipal que, que todos os torcedores passavam, parabenizavam a Câmara Municipal. Não, não sei se foi isso, o senhor que está falando, tá, então, parabéns à Câmara Municipal também. Dorutson, Pessine. Bom dia, bom dia a todos e a todas, vereadores, o amigo vereador Fausto Pérez, a grande voz do SIC. Eu, eu, eu quero, Manga, falar sobre domingo, depois eu tenho um voto de congratulações, mas eu quero falar sobre domingo, que muitas vezes, ou, por exemplo, nós fizemos ali um conglomerado de pessoas, e muitas vezes, o SIC estava lotado, e algumas pessoas voltaram a frequentar o SIC, justamente por um momento positivo do esporte de Sorocaba. Mas muitas pessoas que lá não estavam, muitas vezes, como o Pastor Apolo, por exemplo, que ele tem culto, mas estava se roendo no culto, que ontem eu tive um papo com ele, que ele queria estar lá, mas não podia ir, porque de domingo ele tem um culto, mas o coração dele é somentista, com certeza. E outra pessoa que nós fomos, fizemos questão de sair do SIC e ir lá participar, o Vitão do Cachorrão, porque se a turma não sabe, o Vitão trabalha, trabalha muito, e ele não pôde estar presente, porque o chapeiro dele o abandonou, e ele tinha combinado com a gente de ir lá, e ele teve que ficar trabalhando, mas aí os vereadores, alguns vereadores que estavam lá, fomos até lá comemorar com ele a ascensão do Sambento. Então, parabéns Sambento, até lembrando que meu avô, Bernardo Pessini, ele é uma das pessoas que, um grupo de amigos no estádio Humberto Reale, que ajudou a construir que mancada de madeira. Então, são torcedores que se doaram por uma causa, por um carinho pela cidade, pelo time, e graças a tudo isso, a toda essa representação, hoje meu avô, ele é lembrado até hoje na Vila Hortência, aliás, onde ele estiver aí, de certeza está muito feliz com essa sessão do Sambento. Eu quero mandar votos e congratulações à senhora Cipriana Maria de Souza, eu estive com ela no Asilo dos Velhinhos, e ela completou no domingo 91 anos e está lá na Vila dos Velhinhos, firme e forte. Então, quero só lembrar essa data importante que não é todo dia que se completa 21 anos, e está lá 91 anos lá na Vila dos Velhinhos, Ana Cipriana, um beijão para a senhora e também para a minha amiga que trabalhava lá na Cacau Show, não, Brasil Cacau, eu confundo, na Brasil Cacau da Rua da Penha Zê, que também aí fez aniversário na 22, pessoas do comércio, que agora o comércio, graças a Deus, começou a sinalizar uma melhora e com certeza vai voltar a devolver para Sorocaba os empregos que foram tomados do comércio por essa triste crise que assola o país. Obrigado, presidente Manga. Então. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Também quero agradecer aqui, parabenizar o Sambento e a nossa voz, que o Fausto Pérez é a voz de Sorocaba. Muitas das vezes eu trabalhando ali no lanche, o Fausto passou e falou, Vitão, eu estava no SIC, era um jogo no começo do campeonato, um jogo que tinha poucas pessoas, como disse a palavra do vereador Fernando Dini, eu quero exaltar suas palavras, o Fausto muitas das vezes passou no lanche, um jogo no começo do campeonato, um jogo que tinha poucas pessoas, mas o Fausto estava lá fazendo com amor. Então você, Fausto Pérez, é a voz de Sorocaba. Agora não posso deixar de parabenizar a torcida do Sambento. O presidente da Tusa, meu amigo Diego, passou até no jogo e eu queria muito estar lá, mas eu tenho um compromisso também no meu lanche, meu chapeiro faltou, o meu coração estava no SIC, mas quero agradecer o presidente Manga, o Kiko Pagliato e todos os vereadores Vanderlei que foram até o lanche lá. Só que Sorocaba, como disse o Renan, agora tem que pensar cada vez mais para frente, porque a gente está na Série B, tem que ser mudado ali a arquibancada, aquela ferradura, a gente tem que pensar em Série A. Então, Fausto Pérez, a gente não pode parar no tempo. Quero falar também que uma cidade tão rica como a nossa, Hudson Pessini, tem que incentivar o esporte sempre. Por exemplo, a Vars é para ser referência aqui. O futebol varziano é muito comentado aqui de Sorocaba e tem cidades menores que o nosso município que não pega nem a arrecadação do time e o campeonato é bem melhor do que o nosso aqui. Então a gente, como vereador, tem que lutar para fazer história, mudar essa história e para melhorar e acreditar. O Sambento, que há dois, três anos atrás, estava lá embaixo, olha agora, rumo à Série A. Eu acredito ainda no Sambento até na Libertadores. Não é nada impossível, e o Fausto? Eu acredito no Sambento na Libertadores ainda. se o São Caetano foi, é verdade, JP. Eu falo aqui porque a gente gosta de desafio. Chapecoense, São Caetano, você entendeu? Brasiliense, Bragantino, a gente tem que acreditar que o Sambento pode fazer muito mais. Incentivar o esporte de Sorocaba em todos os sentidos. Por exemplo, na Zona Norte, lá na nossa região, tem o Marcos que é campeão mundial de fisiculturismo. E quando ele tem que ir para São Paulo, para algum lugar, vereador Pérez, disputar um campeonato, ele passa de casa a casa fazendo vaquinha com os comerciantes porque ele não tem incentivo nenhum. Quando ele tem que ir para outro estado, para outro país representar o Brasil, ninguém não tem uma moeda, ninguém dá nem um pão com mortandela para o cara. Vou falar bem o nosso português aqui da cidade do Barra. Então a gente precisa lutar aqui pelo esporte junto com todos os vereadores. Eu quero parabenizar a todos, agradecer meu amigo Hudson Pessini aqui, que me citou depois do lanche, foi com vários vereadores lá. Está certo que ele comeu o fiado lá, mas tudo bem, depois ele paga. Eu sei, o manga pagou. O Hudson comeu o fiado lá, mas que ele foi me visitar depois do jogo, ele foi. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe. Parabéns, Fausto Pérez. Meu vereador Vitão, a voz de Sorocaba. Eu que agradeço as suas palavras aí. Vamos combinar já, nós vamos ser campeão da Série C e a festa vai ser no seu cachorrão lá, você vai brindar nós com os cachorrões lá, tá bom? Com certeza. Todos nós, vamos colocar a faixa lá, tá bom? Está combinado. O André Fazendo está combinado também, viu André? O André Fazendo tem que ser 2x tudo, hein? E lembra, viu? E falar no André Fazendo, lembrar que o ano que vem nós vamos ter dois jogos aqui, o São Bento contra o São Paulo aqui no SIC. Acerto. Lembrar o Renan também. O vereador Luiz Santos vai falar no requerimento. Senhor presidente, bem rapidinho, eu não fiz um voto de congratulação, mas eu queria pedir permissão para o senhor e para todos. hoje está aniversariando a minha assessora, minha ponta direita que é a Thaís. Então eu queria que Deus continuasse abençoando a Thaís, a Thaís que é, ela é a nossa ponta direita. Parabéns, viu Thaís? Vereadora Fernanda. Bom dia a todas e todos, a quem nos acompanha aí pela TV Câmara, pelas redes sociais, aqui no plenário, um bom dia. Eu sei que o momento foi de muita alegria, exposto pelos vereadores que participaram, nós temos aí uma felicidade de ter o nosso São Bento indo, tendo acesso, e progredindo, e levando o nome da cidade de Sorocaba para fora. Mas eu peço a atenção dos vereadores, da vereadora e do presidente, em relação ao fato de tristeza, e daí, presidente, eu faço aí um voto de profundo pesar em relação a mulheres, a várias mulheres que estão constantemente sendo violadas, agredidas nos ônibus, não só na sociedade, pelo seu direito de ir e vir, sofrendo aí violência sexual, estupro, mas também no local onde deveria ser de segurança, que é no transporte público de Sorocaba. Nós tivemos, saiu no jornal, uma notícia já há algumas semanas, sobre uma mulher que teve, estava sentada no ônibus, e sentiu... É verbal? É verbal. Vou escrever como líder, é verbal? É verbal, presidente. É profundo, voto de profundo pesar. E daí, peço a atenção do presidente, que é um fato importante, ao fato que nós temos aí várias mulheres que vêm sofrendo aí uma violação, uma agressão sexual nos ônibus, onde os homens estão, muitos, né? Estão ejaculando, né? Uma mulher, ela fez a denúncia, saiu hoje no jornal, de uma mulher onde percebeu que um homem ejaculou nela, no corpo dela. Isso é horrível. Nós não podemos aceitar mais isso nessa sociedade, não podemos aceitar isso em São Paulo, em Sorocaba. E daí é importante trazer esse debate, porque... E até importante, porque ocorreu a denúncia em São Paulo, e daí foi elemento para que outras mulheres também o façam, né? Como foi feito agora, que saiu no dia de hoje. Já lhe dou a parte, vereadora. E daí nós temos que denunciar e reforçar que essa sociedade, a sociedade onde a mulher, ela não tem no seu direito respeitado, que a violação sexual, presidente, é muito grave. Tá certo. É voto de pesar sobre isso. Fica registrado o voto de pesar de Vossa Excelência. Eu peço que zero o painel para a gente entrar na ordem do dia. Só um minutinho, eu não acabei ainda. É que o voto de pesar não é uma discussão. Eu entendo todos, vereadora. Não é uma discussão, vereadora. Presidente, eu não há discussão. Assim como nós tivemos várias partes... É que eu... Presidente, assim como nós tivemos várias partes falando sobre o jogo e nós estamos falando de vidas de mulheres e a vereadora Iária também pediu uma parte, eu peço que conceda. Mas não tem a parte de... Ela quer fazer um comentário. Vamos entrar na ordem e eu vou escrever a senhora como líder. Vamos? Peço que coloque a presença para a gente entrar na ordem do dia. Conta, por favor, uma questão de ordem. O vereador Fausto... Só um minutinho. O vereador Fausto Pérez pede que os requerimentos não destacados sejam votados em bloco. Aqueles que concordam pelo menos como estão. Peço que os vereadores registrem a presença para entrarmos na ordem do dia. Inscrição de líder, secretário. Quem está inscrito como líder? Cíntia. A vereadora Iara pediu também. É questão de ordem? É questão de ordem. A partir do momento que nós tivemos nessa casa voto de congratulações referente ao São Bento e abriu espaço para que vários outros vereadores falassem, eu acho que eu tenho o mesmo direito de falar sobre um pesar que é um gravíssimo. Sem dúvida. Nós temos mulheres sendo violadas. É que foi o tempo regimental. Mesmo assim, presidente, nós abrimos exceções para vários assuntos. Eu exijo que nós também tenhamos esse direito. Só tem que mudar o regimento, então, porque entrou na ordem do dia. O que vale para um, vale para todos, o que a gente vota, então, que fique... O que vale para um, vale para todos. Eu vou escrever a senhora como líder. Então, eu faço esse levantamento que no próximo momento, quando passar o tempo e nós ainda mantivermos aqui a discussão, mesmo fora, que seja tratado da mesma forma. Só no requerimento. A senhora faz a proérea de lei, eu voto com a senhora e muda. Senão, não pode, vereadora. Senão, rasga-se o regimento e vamos trabalhar do jeito que a gente quiser aqui. Aí fica uma terra sem leis, né? Aqui tem lei, eu tenho que fazer cumprir o regimento. Vereadora Cíntia está escrita como líder, porque é o vereador Fernando Dini. Se inscreve, o vereador Nenê, também? Bom dia, meus queridos... Bom dia, vereadores. Bom dia a todos os nossos assistentes, assistentes, todas as pessoas que nos assistem na TV Legislativa. Eu quero cumprimentar, senhor prefeito, senhor presidente. Chamei de prefeito, hein? Ouviu só? Príncipe. A Secretaria de Igualdade e Assistência Social, do vereador Vanderlei, anunciou a doação de kits para a preparação dos aparelhos de televisão para as pessoas de baixa renda na cidade de Sorocaba. É um programa do governo federal e desde o início deste ano, na nossa gestão dentro da Secretaria, vereador Diogo, nós conseguimos receber todos os técnicos que vieram de Brasília, encaminhados por Brasília, responsáveis por prestar todo tipo de esclarecimento aos CRAS, aos Centros de Referência de Assistente Social. E hoje, a Secretaria está anunciando que todas as pessoas que estão naquele cadastro único, que são orientados e são vigiados e são todos alimentados dentro desse cadastro pelo setor de vigilância sócio-assistencial da Secretaria de Assistência Social de Sorocaba, serão implantados, já foram orientados, e todos esses kits de aparelhos para a televisão digital, que terá início dia 29 de novembro deste ano, todas as 38 mil pessoas receberão gratuitamente esses kits. Então, a gente tem que se congratular, porque foi um trabalho que nós iniciamos aqui no primeiro semestre de 2017 e vamos hoje cumprimentar o novo gestor da Secretaria de Assistência Social, porque ele está continuando o nosso trabalho e encaminhando para essas pessoas de baixa renda. Parabéns, Sorocaba, parabéns a todas as pessoas que terão a possibilidade, obrigada, vereador, de ter a conversão digital gratuita. e hoje acabamos de receber também, senhor presidente, nesta manhã foi detido o suspeito de ter ejaculado no ombro de uma mulher no ônibus de Sorocaba. De acordo com informações da assessoria da Urbes, o caso aconteceu na linha 7, na zona industrial de Sorocaba. O suspeito tentou fugir, mas foi impedido pelos presentes no transporte coletivo na altura da avenida Carlos Reinaldo Mendes. Aqui perto, vereador Vanderlei, o homem ejaculou, o ônibus seguia com destino ao seu ponto final no Parque Chico Mendes, aqui na avenida 3 de Março. O homem foi encaminhado ao plantão policial da Zona Norte com prisão em flagrante decretada. Esperamos que isso aconteça. São transtornos de ordem psicológica, com certeza, ou é sem vergonha esse mesmo? que não consegue se conter, não é verdade? Mas, vereador Iara, nada mudou. Desde 1985, na Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher, as políticas públicas que protegem as mulheres no nosso município, nada mudou, infelizmente. Tenho dito. muito obrigado, muito obrigado, Bom dia. Eu tive um pequeno acidente ontem à noite, fechando a porta, esqueci de tirar o pé, então eu tive que vir de sandália. Posso ficar com duas sandálias em vez de uma? Pode, está liberado, nesse caso é uma exceção. Sandálias da humildade, senhor presidente. Vou pedir para buscar, então. Obrigado. Matéria de redação final, discussão única. Parecer da comissão da redação, o projeto de lei 76 de 2017, da vereadora Fernanda Garcia, institui a obrigatoriedade do Poder Legislativo e Executivo, divulgar despesas com condenações trabalhistas e previdenciárias. Vereadores e vereadoras, concordam, permaneçam como estão. Votação única, projeto de decreto legislativo da vereadora Cíntia de Almeida, dispõe sobre a concessão de comenda referencial e ética à cidadania ao listríssimo senhor Nelson Nolé. Essa votação é de dois terços, peço que abra o painel para a votação. Ela está concedendo o título de referencial e ética e cidadania ao Nelson Nolé do Comfort Pass. É só encaminhamento, tá? Eu peço voto sim, porque esse senhor tem feito ações inacreditáveis na cidade de Sorocaba para todas as pessoas do Brasil. A última, que foi notícia nacional, foi de um índio do Amazonas que perdeu a perna, teve a perna doada por esse senhor, voltou para Manaus, voltou para Sorocaba porque uma prótese foi comida por um bicho na selva. Esse projeto é só encaminhamento e não tem discussão, tá? É votação única, eu peço voto sim dos senhores vereadores. É só encaminhamento e voto, tá? É a maior, é a maior, é o maior mérito, é a maior honraria que a cidade oferece a esse senhor. Voto sim, autora Pérez. Encaminhamento e voto, Bernardo. Seu presidente, esse vereador vai votar sim, até porque quero parabenizar a vereadora Cíntia que o senhor Nelson, Silvio Santo, direto. Obrigado. Vereador Anselmo, voto. Vereador Fausto, também encaminhar o voto. Eu quero encaminhar o voto sim também, parabenizar a vereadora Cíntia de Almeida por esse voto. E também, o senhor Nelson Nolet da Comfort Pés aqui da cidade de Sorocaba, ele concedeu a prótese também para o braço do rapaz ciclista lá em São Paulo, quando sofreu aquele acidente em trágico na paulista. Vereador França. Com certeza. Vereador Útimo Pessino, voto sim. Vereador Iara, sim. Vereador Vitão do Cachorrão, voto sim. Iara e Martínez. Comenda, comenda. Dona Nolet, parabéns, Dona Nolet. A Cíntia, por ter denominado, o voto é sim. Riara. Martínez, falta o voto. Senhor presidente, também, já adiantar, o próximo é da Mônica Bittencourt, também dar os parabéns para a Cíntia, porque é alguém que fez com que esse desenvolvimento nessa Zona Leste, como Granja Oga 1, 2 e 3 e outros, faz parte dessa empreendedora, junto com o seu marido. Ex, né? Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto do Nolet. Projeto também da vereadora Cíntia Delmeida, título de cidadã e merita e ilustríssima a senhora Elza Mônica de Oliveira. Peço que abra o painel para a votação. Senhor presidente, eu peço voto sim aos senhores vereadores, lembrando que a família Bittencourt, aqui em Sorocaba, trouxe um grande progresso e desenvolvimento para esta região do Alto da Boa Vista, no que se refere a sete condomínios horizontais implementados pela família, bem como o Shopping Granja Olga, que é um centro comercial, trazendo encantamento e desenvolvimento para a região do Alto da Boa Vista de Sorocaba. Voto, vereador Salmo Neto, vereador Martinez, vereador Fausto, vereadora Fernanda Garcia, vereador Fernando Dini, vereador França, Udson Pessini, vereador Iara, JP Miranda, e convido todos a que vai ver o super-conferência. Encerrada a votação. Projeto de lei fica aprovado. Parabéns, vereador. Projeto de lei, segunda discussão, 153 de 2017, do vereador Fernando Dini, da nova redação, o parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.555, de 4 de maio de 2011, sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas nos parques municipais. Vossa Excelência vai usar a palavra? Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Fica aprovado. Projeto de lei, 193, da senhora prefeita municipal, institui o domicílio eletrônico do cidadão, DEC, revogue expressamente o artigo 7º da Lei 11.230, de 2015, e das outras providências. Em discussão. Vereador Helio Brasileiro. Sr. Presidente, eu tenho uma dúvida. Bom dia. Bom dia. O senhor, toda a mesa, os vereadores, vereadores, os demais aqui. Estou com uma dúvida, inclusive eu estava falando com o contador da nossa empresa, a respeito da certificação digital. Aqui nós, empresários, já temos, perguntar até o Engenheiro Martinez como líder, nós, empresários, já temos a certificação digital. Poderá ser utilizada a mesma certificação digital para pagamento, o Engenheiro Martinez? Vereador Martinez como líder, o presidente, quem poderia me informar? Se a certificação digital que as pessoas jurídicas já têm hoje, se elas poderão ser utilizadas? Tanto a 1 quanto a 3, a mesma que a empresa já tentou, não vai gerar novo custo para nenhuma empresa. Está bem. Minha dúvida era só essa. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu peço a voto sim. Houve esclarecimento aqui do secretário da Finanças sobre isso, Helio. é que, claro, foi num horário impróprio para a Vossa Excelência, mas ele esteve aqui ontem de manhã, a gente fez audiência até mais ou menos uma hora da tarde. Tá? Não encerrada a discussão, Gostaria de colocar aí uma observação referente ao projeto que está em discussão. Gostaria de fazer uma emenda para que haja um período que daí seria no artigo 8º, que esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação, para que tenha a fim de não prejudicar sujeitos passivos de tributos municipais que terão de se credenciar na forma proposta e que se apresente a essa emenda. Fernanda, é possível sim, mas só em segunda votação agora, porque nós estamos em primeira. Eu até assino para a Vossa Excelência e peço assinatura, aceto assinaturas para entrar emenda, mas, no momento, essa emenda agora não dá. Tá? Tem que ser em segunda. Por quê? Porque ele já está em votação. Não, antes da votação eu pedi para... Ah, eu não sei. Mas se a senhora puder colaborar e pôr em segunda, eu também assino com Vossa Excelência, só para não perder o projeto hoje. Pode ser? E ele entra na segunda, na próxima... Entra na segunda votação. Tá bom? Então já peço assinaturas. Ah, eu assino para a Vossa Excelência. Eu peço voto sim, do artigo 8º, né? Isso, para que haja 90 dias, aí um prazo maior. 90 anos. Tá bom. Encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Fica aprovado. Esse próximo projeto de lei é de minha autoria, eu vou pedir a retirada dele. Eu peço a retirada do... Fausto, coloquem a retirada do projeto 195 de minha autoria. Vereadores, estamos retirando de pauta o projeto do presidente Rodrigo Manga. Os vereadores concordam que permaneçam como estão, que não concordam, se manifestam. Retirada de pauta. Por uma sessão, projeto 215 da prefeita municipal altera a redação 11.478 de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o programa suplementar de fornecimento de material didático e das outras providências. Aí a comissão de educação, pastor Apolo, pastor Luiz Santos e eu tivemos a reunião juntamente até a vereadora Iara também participou dessa comissão. Eu acho que todos nós somos favoráveis. Vamos tentar para ver se realmente esse kit do Estado contempla, não é, pastor Apolo? o senhor vai falar, é bom a gente usar essas coisas do Estado, já que o Estado já joga tanto encargo para a cidade de Sorocaba, não só para Sorocaba, mas para o Estado como um todo, e o retorno é tão pouco para a nossa população. O voto é assim. Ok. Uma questão de ordem, senhor presidente, uma dúvida com o líder, tanto o 93 como esse agora, vereador Martinez, ainda consta o nome do ex-prefeito, não tem problema? É só uma dúvida legal. Os projetos do ex-prefeito Cassado... Eu não vi aqui a ofícia de encampar, não tem problema? A prefeita encampou. Então, mas teria que ter ofício, não precisa. Ela não já mandou a relação de todos encampados. Ah, está, porque não está aqui nos processos. Está certo, então era só uma dúvida dessa. Não, não se preocupe, seu prefeito está preservado. Não, não para preservá-lo, é para não prejudicar o projeto futuramente com o nome devido. Ela tem até seis meses para encampar os projetos. Foi feito esse ofício, então, na casa, para todos. Obrigado. Senhor presidente, eu estive presente na reunião, juntamente com o vereador Martinez, vereador Luiz Santos, que fazemos parte da Comissão de Educação e também a vereadora Yara, ouvimos o secretário da Educação com respeito ao kit escolar. O kit escolar, até aqui, ele tem sido muito mal distribuído, fornecido, pelo simples fato que as aulas começam em fevereiro e o kit vai chegar lá para o mês de maio, junho, e muitas vezes ainda chega pela metade. Dessa vez, foi feito um convênio junto com o governo do Estado e o secretário nos prometeu uma coisa que eu quero, eu deixei um ponto de interrogação, que, para ver se realmente isso vai acontecer. Ele nos apresentou toda a lista de material, essa lista contempla, né, vereador, contempla todas as faixas etárias com respeito à educação e nos prometeu que até o dia 15 de dezembro, né, até o meado de dezembro, certa metade, todo o kit já estará na nossa cidade, prontos para serem entregues às escolas, para que, quando o aluno voltar às aulas ou começar, né, da creche, o fundamental, a hora que eles entrarem, eles já terão o kit escolar nas suas mãos. Então, é a única coisa que eu fiquei um pouco duvidoso se realmente isso vai acontecer. O pastor Luiz Santos também na reunião se posicionou, mas eu vou além disso, fora o kit escolar, dar os parabéns ao deputado Jefferson Campos, onde tive novamente reunião com o secretário da educação e o Jefferson está bem próximo, dando algumas opções para que a gente possa diminuir a demanda ou, pelo menos, minimizar em relação à vaga em creche. Dar os parabéns ao deputado, eu sei que a Vossa Excelência sempre está próximo do deputado, o Jefferson Campos, que tem nos auxiliado em relação à educação e muito, e deu algumas ideias que a gente vai amadurecer, um pouquinho e ver se é possível implantá-las. Sim, ele tem umas ideias realmente muito importantes e, com certeza, ele receberá seu abraço. Então, senhor presidente, eu, juntamente com a Comissão de Educação, peço voto sim, certo? E dando um voto de confiança ao nosso secretário da Educação para que realmente isso aconteça até dezembro. Vereador Iara, depois vereador Fernando Diner. Posso falar, presidente? Claro, a senhora sempre pode falar. Sempre bem-vinda ouvir os argumentos da Vossa Excelência aqui. Nós participamos também nessa reunião com o vereador Martínez, Luiz Santos, Pastor Apolo, sobre essa possibilidade hoje de, inclusive, melhoria, que é a preocupação da Fernanda aqui, da qualidade do material e a entrega. Porque a entrega acontece aqui hoje da forma mais irregular possível. Chega o final do ano, a maioria dos materiais, as empresas entram na licitação, depois não entregam. e não entregam o material, eu entrego o material de péssima qualidade. Então, essa parceria com o governo do Estado, eu espero que dê certo, que o material seja, a senhora espera também, eu também, que o material seja de qualidade. Recebemos aqui, se os vereadores concordarem, só na questão do que descolar, que tenha o vereador Apolo, vereador Luiz Santos, Martínez, o sindicato que pediu uma pequena emenda aqui, pedindo que no caso das folhas de sulfite, que aqui fala 75 gramas, que seja, que isso faz muita falta nas escolas com todas as brincadeiras e ações que as crianças vão fazer. Eles pedindo para acrescentar, parece uma coisa boba, mas não é. 200 folhas por criança matriculada na rede. Certo, vereador Martínez? 200? Não, não fala. Aqui não fala. não tem a quantidade. Cara, na verdade, uma coisa que ficou bastante clara em relação ao kit é que alguns vereadores anteriormente colocavam uma borracha verde, outra amarela, outra não sei o quê, borracha branca, o lápis tem que ser número 2, número 3. Isso seria tarefa nossa, não é? Isso não tem... Não tem... É que hoje, até pela falta do material, é pedido para os pais que mandem essas coisas. Então, na verdade, essa emenda, eu pediria até para a senhora relevar nesse momento, pelo seguinte, nós, como é um prato feito que vem do governo de Estado e a gente está tentando ver se isso vem... Que fala 75 gramas na lei. 75 gramas pode ser 150 folhas ou 200, eu não sei. É uma quantidade. Assim, como é um convênio e ainda a gente vai assinar esse convênio, talvez isso pudesse afetar o professor Wande em relação a isso. Só pediria que, nesse momento... O kit é fechado, então, o contrato do governo de Estado. É fechado, é fechado. Senão, nós vamos naquela história que a senhora mesmo criticou. Vai faltar tesourinha aqui, por exemplo, para a educação infantil não tem tesoura sem ponta. Mas aí, então, vai ter que arrumar por aqui. Sim, sim, sim. Tá? É só... É o que o Estado manda. É o Estado que manda. Manda não. É, convênio. Nada é gratuito. Ninguém não tem... Compra. Injeção gratuita. Compra. Quando o algodão é grande, é imenso, a injeção é doída. Mas essa parece que não tem nem algodão. Então, vamos tentar ver se é possível se é possível a gente fazer isso. Eu pediria só a colaboração nesse momento para a gente não cair. Nós criticamos os anteriores dizendo de algumas coisas. Então, melhor a gente não mexer. Tá bom. Se tiver que completar, depois a secretaria completa porque pode faltar as coisas. Eu agradeço. A vossa excelência, eu peço o voto favorável a esse projeto. Até porque para poder dar o prazo, se coloca emenda, Iara, depois tem comissão de redação. Até voltar essa comissão, nós já perdemos o convênio do Estado, daí a culpa é da Câmara Municipal. Colega Martinez, também quero participar desse debate dizendo que eu acredito que o professor Vanderlei Aka tem credibilidade suficiente para a aprovação desse projeto e é por essa confiança que eu tenho ao secretário que farei isso nesse momento. Duas vezes, eu fiz reunião com a comissão de educação juntamente com a vereadora e Iara. O que eles analisam é assim, como tem muito item naquela relação do kit escolar que foi aprovado por essa Câmara, por exemplo, você não encontra o lápis número 2, só tem o número 1, você não encontra a borracha branca, só tem a verde ou aquela de duas cores, sabe essas coisas, a régua, se não é acrílico mas lembrando é isso que o Vande reclamou, por isso que eu pedi a Iara não vai colocar emenda por causa disso. O Vande tem credibilidade suficiente, a única coisa que eu digo é que nós vamos aprovar esse projeto hoje sabendo que não é o melhor para a cidade. Não é o melhor, o material é de qualidade inferior ao que nós temos hoje, mas enfim, não chega. O mal de hoje ninguém entregou, até acabou o ano o prefeito não entregou ainda? concordo o material escolar? É, concordo plenamente, mas isso não é de agora. Não, não é que nem entregou tudo, veja bem, não estou criticando a professora Marta, é que alguns itens, como são relacionados os itens, a Marta não conseguiu ainda. Não é a Marta, isso daí é coisa do ano passado, o reclamado do Palúcio teve isso, teve, e não é culpa desse ou daquele, é o problema, a culpa é da burocracia que existe nisso tudo. Mas lembrando que eu vou mais uma vez repetir, que o professor Vande ele tem credibilidade suficiente para saber neste momento que é bom, mas nós estamos fazendo aquela, usando aquele jargão, se não tem tu, vai tu mesmo. É, sabe por que? É a qualidade inferior, vem menos material, é, agora, o que eu quero é que dê certo. Se a criança tiver um material hoje de menor qualidade, mas receba isso a tempo para que possa já usar, já, já é um ganho. É. Já é um ganho. Agora, o que precisamos... Bom, o senhor sabe que na época que o senhor estudou, o senhor não recebeu material nenhum, muito menos merenda. Era na unha. Era, é, pois é. Era na unha. Então, agora, tem que dar tudo para ver se a pessoa vai para a escola. Agora, nesse momento, vamos utilizar o que nós temos essa ferramenta hoje, torcer para que dê certo, porque esse negócio de, ah, não vai dar certo também, já é coisa do passado, vamos parar, vamos olhar para frente que tudo vai dar certo. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. E agora, o que nós precisamos, pastor Apolo, é nos aprofundar nessa questão para que nós tenhamos, sim, o material suficiente, com a qualidade suficiente e no prazo exato de entrega. Isso, isso, quando for assinado o convênio, os pastores, e eu que somos da comissão, nós vamos fazer uma reunião, analisar, avaliar, evidente que o presidente da comissão vai se pronunciar aqui na casa. Eu agradeço, peço voto sim. Obrigado, vamos estar votando, porque aqui é aquela história, se não tem o ótimo, vai o bom. E disse que o ótimo é inimigo do bom, se você ficar esperando só pelo ótimo, perde o bom. aqui no caso, nós estamos tentando salvar pelo menos o bom. É isso mesmo. Já que não chega nada, nossa lista completíssima, enorme, aprovamos, mas não chegou. De que vai adiantar? Então, nós aprovamos aqui, na reunião, estivemos juntos, o vereador Martínez, o vereador Apolo, o vereador Iara, eu junto também, para discutirmos e aprovamos o kit no sentido de que venha pelo menos o bom. E como estão prometendo, estão prometendo, o vereador Apolo, o presidente, foi promessa que no início do ano, já, coisa que é para a gente ver, esperar para ver. É, no primeiro dia, estará, no primeiro dia de aula, estará na mão do aluno. Então, vamos realmente torcer, orar, rezar, fazer tudo o que puder para que se cumpra essa promessa. E nossos, nossos alunos não venham, e pais, não venham mais a se frustrarem por esperar, esperar e não ver a consecução desse benefício. Então, a Câmara está fazendo a sua parte, vamos votar sim, já torcendo para que tudo isso, essa expectativa se confirme já no início do ano letivo. Obrigado, senhor. o Anselmo. O homem mais presente agora... Ah, depois a excelência fala, então agora sim. Presidente, vereador Martinez, o meu voto é sim, mas eu quero registrar, lamentavelmente, o retrocesso que a gente vive no Brasil, né? As nossas esperanças de uma melhora, infelizmente, morrem a Goureiras, os pais e mães neste ano que está terminando, sofreram demais com a questão do kit escolar que não chegou até hoje, infelizmente, não foi um problema da gestão que ganhou a eleição, foi um problema do governo passado que contratou a empresa inidônea, e nós estamos, vamos votar sim a seu pedido, a pedido de Sorocaba, porque o povo de Sorocaba precisa, mas é um retrocesso, é uma infelicidade aquelas crianças que sonham com o material escolar no primeiro dia de aula, aquela expectativa frustrada, senhor presidente, é lamentável esse retrocesso, que registre-se o meu voto com esta, essa inadequação, e eu espero que a comissão de educação desta casa, senhor presidente, realmente monitore fiscalize, oriente quem de direito para que o material chegue a bom tempo. Vereador Vitão, depois vereador Fausto. Parabéns, Martinez, nosso líder, quero falar para a vossa excelência que você pode contar com o meu voto, o importante é o material chegar até os alunos, porque da onde eu vim ali, presidente Manga, muitas das vezes, Martinez, as crianças, o pastor Apolo, vai de chinelinho de dedo, a primeira refeição é na escola e às vezes a primeira e a única ali no Nova Esperança, no Jardim Zumira, agora a criança ficar esperando tanto tempo pelo material, o importante é chegar, depois a gente vai ver a qualidade e tentar melhorar. Parabéns, Martinez, a sua experiência tenha nos ajudado muito aqui nessa casa, nosso líder, como eu falei, eu vou votar sim no projeto do Dr. Hélio Brasileiro, porque da onde eu vim ali na região eu vi com meus olhos o Anderley Diogo, eu estudei ali a primeira refeição das crianças que vêm de chinelinho havaianas de dedo, era na escola, era a primeira e a única e precisa chegar. Parabéns, Martinez, por agir com sabedoria e ensinando a gente aqui dentro. Muito obrigado e parabéns, conta comigo nessa votação. Vereador Fausto. Vereador Martinez, eu quero parabenizar o vereador, quero só encaminhar meu voto também sim, mas olha, eu fazia um programa na rádio ali no Parque das Laranjeiras e desde quando saiu essa lei aqui 2008, 2007, nós vimos que realmente todo ano, início do ano, nunca os alunos acabam recebendo no início do ano letivo esse kit escolar aí, né? Então, eu concordo plenamente com o que o senhor falou, com o que o Fernando Dini falou, devido ao... Se a gente não fizer isso agora, vai acontecer que no próximo ano os alunos não recebam novamente esse kit logo no início do ano letivo, então a gente fica muito triste com isso e como o vereador Vitão do Cachoron acabou de comentar, a gente está aí na periferia, né, Vitão, onde as crianças realmente necessitam e vou apoiar esse projeto, vamos junto aí, mas olha, vamos precisar... No dia 29 de março desse ano, aqui, vereador Hudson, nós fizemos uma audiência pública para tratar justamente sobre essas questões aí da contrato de licitações que vem muitas vezes um material que é disponibilizado para vir, uma péssima qualidade, né? lápis vai apontar quebra, ou a borracha não apaga nada, ou diversos materiais, a gente tem que ficar atento com essas questões aí, porque tem que fazer uma licitação com material de qualidade que as pessoas usam no dia a dia, então nós causamos uma audiência pública no dia 29 de março deste ano, onde falamos sobre desenvolvimento econômico, educação e também contrato de licitações aí, porque nós temos que ficar atento com essas situações, porque esse negócio de licitação, o menor preço nunca é o melhor qualidade, e diz na lei de licitação lá que não quer dizer que o menor preço, mas sim o melhor em qualidade, tem que ser equiparado isso aí, o vereador Hudson conhece muito bem nessa questão, né vereador? Então, precisamos ficar atentos aí para ter um material de qualidade para os nossos alunos, porque não adianta nada, um lápis que não escreve, uma caneta que não funciona, uma borracha que não apaga e o caderno de péssima qualidade não vai resolver nada, tá bom? Parabéns. Obrigado. O vereador Hudson. Exatamente, Fausto, era isso que eu ia fazer um complemento, o Estado muitas vezes, eu não sei porque ele opta pelo mais barato, mas nem porque é o mais barato que tem que ser o pior na qualidade, mas você vê que uma coisa absurda, a gente está aqui discutindo uma coisa que em qualquer local privado teria que funcionar, você parece que não consegue do Estado algo que seja bom com preço justo e que seja entregue dentro do prazo combinado. Eu não entendo por que o Estado ele é tão desorganizado ou essas empresas que trabalham não são exterminadas de licitações uma vez por todas, porque se eu, eu, na minha casa, eu compro uma geladeira ou eu compro alguma coisa e atrasa três dias, eu nunca mais compro naquele lugar. Se eu, por exemplo, compro um produto e eu paguei o preço e ele é ruim, eu tenho uma defesa. Agora, no Estado, não. Muitas vezes você paga mais caro, o produto é péssimo e o ano que vem esses caras estão todos no mercado novamente. É um absurdo, porque agora, de que forma acontecem essas licitações, aí é uma coisa que eu gosto de avespinhar, porque, com certeza, é nítido que não é de uma forma a beneficiar a população. Por mais que a lei seja para beneficiar a população, a lei é para beneficiar a população, mas a pessoa que presta o serviço e ganha a licitação está pouco se lixando, porque oferece um produto ruim, oferece uma coisa cara e, mais uma vez, vai ter mais um ano com problema. Espero que o ano que vem isso comece a se resolver, apesar de achar uma coisa quase que utópica. Obrigado. Encerrada a discussão. Senhor presidente, eu estou falando aqui até com o secretário da Câmara, esse negócio de menor preço é complicado mesmo. Inclusive, a Câmara, nós estamos pagando o preço aqui com questão de caneta. A caneta, você abre ela assim, ela sai com tudo. Ela não... É o menor preço. Quem que falou que o Hudson falou? É verdade. e comentei até com o Dinho, viu? Horrível essa caneta. Por quê? Porque o precinho mais barato, às vezes, se torna mais caro. Então, pediria que o exemplo saia da casa. É, eu quero até parabenizar o senhor hoje, presidente, que hoje o senhor é o prefeito da cidade, a prefeita não está aí? Hoje não é Príncipe William, viu? Hoje é o prefeito de Sorocaba, o Manga e o vice... e o presidente. Então, seria o senhor Irineu, né? Eu estou em lugar errado, estou sentado na mesa errada, então. E é, o senhor tinha que estar aí, é verdade mesmo. Eu vou para lá, terminando a sessão, eu vou lá. Presidente, diz que quem assume um dia como prefeito já tem direito a foto lá no passo? O senhor já ficará pela posteridade. Eu vou lá tirar a foto. encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão, fica aprovado o projeto da prefeita municipal. Projeto, questão de ordem, vereador Anselmo. Senhor presidente, eu pediria que pudesse voltar para a votação o projeto de lei 26 barra 2012. É um projeto que trata também da minha autoria da certificação digital. Seria a certidão negativa municipal virtual, já que vai entrar o projeto agora na segunda discussão que a vereadora Fernanda vai colocar também uma emenda, então eu vou discutir esse projeto que foi considerado inconstitucional para essa casa em 2012. Na época, o querido prefeito Vitor Lipe, o querido secretário de Finanças, Fernando Furokawa, em 2012. Mas eu deixei esse processo dormindinho após uma longa embernação, então agora ele pode voltar porque ontem o pessoal da fazenda manifestou que já tem. É o 26 barra 2012. Pode voltar para a votação que já tem sistema para dar a certidão negativa de pessoa física virtual. 26 barra 2012 do vereador Anselmo Pernapau. Por favor. Pode contar com o presidente. E se o senhor for prefeito e tiver a sua foto, eu peço a foto também do vereador Martinez, que foi prefeito também e não tem foto dele lá ainda. Por favor, senhor prefeito, cuide disso. Se o senhor puder subir comigo lá junto depois, tirar foto. Viu, Martinez? Ele está na entrevista. Se o prefeito Manga for ter a foto dele na galeria, eu quero a foto de Vossa Excelência também, que foi prefeito também várias vezes aqui e não tem a foto ainda. Vamos subir depois e tirar foto lá. projeto de decreto legislativo 43 de 2017 do vereador Renan Santos. Acrescenta o parágrafo único no artigo 3º do decreto legislativo 1.281, de 21 de novembro de 2013, institui o prêmio Nelson Mandela. Tem um substitutivo do próprio autor. Antes de abrir para vossa silêncio, eu quero cumprimentar, registrar aqui o senhor Paulino, que está nos visitando. Seja bem-vindo, viu, senhor Paulino, os grandes representantes do comércio ambulante alimentício, seja bem-vindo a essa casa. Em discussão, é encerrada a discussão. Os vereadores e vereadoras concordam e permaneçam como estão. Fica aprovado. Projeto de lei 1.63 de 2017, da vereadora Fernanda Garcia, altera a redação do artigo 1º da lei 10.241, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre incentivo ao plantio e manutenção de árvores mediante desconto no IPTU, Imposto Predial, Territorial, Urbano e das outras providências. Vossa silêncio, fazer a palavra? Tem 15 minutos. Obrigada. Bom, bom dia novamente a todas e todos. Esse projeto, para alterar a redação, uma vez que já tem na casa, já foi aprovado, é feito pelo vereador Martínez, onde há um incentivo para o cultivo e o plantio de árvores. O IPTU, que quem tem o IPTU, ele tem aí o direito a um desconto de 5% no IPTU. O que eu trago nessa lei, além de incentivar mais ainda, pensando que em Sorocaba nós temos um número reduzido, nós temos apenas 16% de vegetação natural. Ou seja, nós precisamos ampliar ao máximo até para que haja uma melhor qualidade de vida em relação ao calor, que o número de árvores reduz também, mas que tenha um incentivo, que a população possa ter esse incentivo para que haja um plantio de árvores na frente da casa e aí ter a isenção, ter um desconto de 5%. Levando em consideração a lei federal, nós temos uma lei federal da Constituição, onde ele garante ao portal de transparência a divulgação. Então, o que eu proponho nessa lei é que haja a divulgação na frase incentivando que haja o plantio, que seria plante, cultive árvores e goze do desconto, de desconto no IPTU conforme a lei número 10.274 de 9 de 2012. Então, essa lei ela já tem desde 2012, no entanto, não houve uma ampliação, vereador, doutor Hélio Brasileiro, não houve aí uma ampliação do número de pessoas que querem aí, número de plantio, número de aumento real de pessoas que utilizam... Fernanda, inclusive, vou dizer a Vossa Excelência, é bom tocar no assunto, eu estou recebendo alguns telefonemas que não estão cumprindo essa lei, né? É importante a população ter ciência disso, porque, veja bem, ou você luta pelo meio ambiente ou não luta. Na Amazônia, todo mundo está gritando, tudo quanto é show por aí em relação à Amazônia. Então, vamos gritar nós dois em relação a essa lei? está certo? E que eu ganhei, eu fui barrado aqui, fui barrado pelo prefeito aqui em Sorocaba, ganhei aqui, ganhei em São Paulo e ganhei no STJ. Então, eles que cumpram porque isso caça prefeito. Mas não estão cumprindo 5% de desconto. Essa Câmara está de brincadeira? Não. Mas eles não estão cumprindo 5% de desconto, vereador? Não estão cumprindo. Até agora, eu quero ver qual foi o carnê que foi descontado 5% quando a pessoa cumpriu essa lei. E até o senhor, como líder do governo, acho que até questionar, porque é importante, como tendo essa lei, essa importância para Sorocaba, de incentivo, para que haja uma conversa que não só... No governo passado, eles lutaram tudo que foi possível, Fernando, para fazer com que essa lei fosse dificultada. Uma hora não recebia o requerimento, outra hora ainda feria, enfim. Eu confio muito na prefeita agora. Eu acredito que ela cumpra realmente a lei. Ela é uma pessoa extremamente cumpridora de lei. Então, ela é a lei, não é? Isso mesmo. Então, Fernanda, é bem-vindo, sim, quando se pega uma lei e tem algumas outras ideias em relação a ela. para dar publicidade, que as pessoas saibam e que fiquem no IPTU. Sabe por que eu fiz essa lei? Sabe por que eu fiz essa lei? Porque era insuportável o número de pessoas que entravam solicitando para cortar a árvore. Muitos tinham razão, muitos tinham. A árvore está podre, a cidade não renova as suas árvores, enfim, tem que ter um inventário das árvores da cidade. Teve até árvore que caiu uns pedaços na cabeça de autoridades por aí, não foi? Então, veja bem, isso é uma falta de manutenção. precisa ter manutenção. E até o número de podas, depois da vereadora de uma parte. Quando é poda drástica ou não, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, se você preservar, você viu agora a primavera, a coisa mais linda, olha aqui na cama, você vê essas árvores todas floridas, isso faz muito bem para o visual, é lindo, vamos incentivar. Agora, nós temos que incentivar que se cuide da árvore, não é só ter a árvore na calçada, tem que cuidar da árvore. Nós cuidamos do meio ambiente de uma forma extremamente que derretou na população, que seja benéfico, extremamente benéfico, porque é o pulmão de uma cidade. Uma cidade, você vê São Paulo, que é extremamente cimento, você vê como que é o nível de poluição da cidade. Sorocá, uma cidade muito boa para se viver e tem árvore que a gente tem que cuidar dessas árvores, tem inventário dessas árvores, vê a idade das árvores, enfim. Eu tenho uma pessoa que estava no meio ambiente, que é um engenheiro extremamente competente e que nós falamos, Renan, dele hoje, não foi? O Clebson, não é? O Clebson tem esses inventários, Fernanda, e a gente vê o quanto é bonita essa preservação. Quando você anda num ambiente em que as árvores refrescam, o calor de Sorocaba é muito grande e você vê o quanto as árvores nos ajudam. Parabéns por poder divulgar essa lei, eu fico satisfeito, espero que a prefeitura cumpra, se não cumprir, nós cumprimos por aqui, mas de uma outra forma mais drástica. Com certeza, eu não sabia que não estava sendo cumprido, até que a gente possa questionar isso, fazer o questionamento à prefeitura. A vereadora Iara pediu uma parte para o ex-vereador doutor Hélio Brasileiro. Presidente, vereadora Iara. Vereadora, eu acho correta esse projeto e essa ideia aqui que se transformou em lei do vereador Martinez, até porque nós temos que ter fiscalização na cidade. Uma das ruas que liga o Anel Ville com o Júlio de Mesquita, antes da construção das casas, era uma paisagem de estampa, os manacás, a rua inteirinha com manacás, era de fotografia, não parecia nem paisagem brasileira. Na medida que as pessoas foram construindo as casas, todo mundo tirou as árvores, todo mundo tirou as árvores. A prefeitura fez uma pista de bicicleta, tirou outra parte das árvores. Hoje tem três onde não se construiu casa. E na frente das outras ou cimentaram tem toquinho. Essas questões no meu gabinete também não passam. Cortar a árvore, não, aqui desculpe, mas aqui é só a Secretaria de Meio Ambiente, exatamente, a Secretaria de Meio Ambiente que decide. Agora as pessoas por falta de fiscalização cortam da maneira, eu acho que assim ter um esqueleto de uma árvore na frente da sua casa é uma coisa muito, muito da feia e muita gente tem, deixa morrer ou mata a árvore e deixa aquele esqueleto na frente, fica o toco, acho que para sentar em cima, não sei para quê. Então a fiscalização nessa cidade é importante. Eu vi o exemplo de São Carlos, vereador Martinez, vereadora Fernanda. São Carlos tinha o site da prefeitura, lá você clicava na sua rua, ali apresentava as árvores que eram adequadas para a sua rua e se você clicava ali além do desconto, a prefeitura ia plantar, eu quero que plante uma, então a prefeitura ia e plantava aquela árvore que era adequada para aquele bairro e para aquela rua. Essa era a campanha em São Carlos, você via a fotografia da árvore, eu quero esta. pedia e a prefeitura ia fazer o plantio porque se você pediu é porque você vai cuidar, você quer uma árvore na frente da sua casa. Muito interessante, lindo o site, as mais variadas plantas e hoje a gente vê a cidade com o passar dos anos aqui como resultou em embelezamento da cidade e o plantio de árvores que nós plantamos na beira do Rio Sorocaba no governo do Panuz anterior, você se lembra disso? Aqui no passo que não tinha árvores na beira do Rio Sorocaba que era completamente devastado de qualquer vegetação. A Praça do Pau Brasil aqui é lindíssima, ela merece divulgação até para que as crianças visitem e vejam o que é um Pau Brasil. Então, esta... Sim, sim, fazer a visita das crianças aqui, visitam a Câmara e visitam a Praça do Pau Brasil para que conheçam uma árvore do Pau Brasil. Mas esse site de São Carlos eu achei interessantíssimo, porque a prefeitura incentivava e dizia para a sua rua esta árvore adequada ou estas são. Escolha uma. E a prefeitura plantava. E até nessa linha, né, vereadora, porque hoje muitas pessoas fazem o plantio, daí tem todo o prejuízo na calçada, muitos caem, tropeçam. Por quê? Porque as raízes são muito grandes. São árvores sem autorização. Cortam, depois ela morre, fazem a poda do jeito que acham correto ou da maneira que querem para que a árvore morra mesmo. Muita gente planta e cuida, mas tem outros que são verdadeiros depredadores de árvores nascentes das suas casas. Essa rua que eu passo sempre, eu vejo, tem três hoje, só onde não se construiu. Quando se construiu, essas três vão desaparecer também. Onde eu moro é a mesma coisa. As pessoas colocam inclusive orquídeas para efeitar as árvores. Tem muita gente que cuida. Isso é questão de educação ambiental. Educação ambiental que passa pelas nossas crianças e muita fiscalização. Obrigada pela parte. Vereador, doutor Helio Brasileiro. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia, bom dia à mesa, a todas, vereadora Fernanda Garcia. Gostaria de parabenizar a vossa excelência pelo projeto de lei, ao vereador Martinez também por ter criado essa lei, e falar, me chamar a atenção, toda vez que eu vou para o Éden, a minha direita tem uma empresa alemã que cuida muito de suas árvores, de seus jardins, e a esquerda é uma empresa americana, puro concreto. Não quero fazer críticas, nem elogiões em estilo ou outro, mas eu, particularmente, como cidadão, se eu pudesse escolher por trabalhar entre uma e outra empresa, eu gostaria de trabalhar nessa extremamente arborizada. A questão ambiental é importante, a valorização do bairro do imóvel é importante, mas aqui eu ainda presto atenção em mais um detalhe, vereadora, uma preocupação de vossa excelência, uma preocupação do vereador Vanderlei Diogo e uma preocupação do vereador pastor Irineu Toledo. nós já estamos no Brasil acostumados a sermos tão tributados, tão cobrados, e são, parece que temos muito mais obrigações do que direitos. Todo ano, quando na nossa empresa vamos renovar o alvará de funcionamento, eu já fico pensando, vão se criar uma taxa, vai se criar, até se chegou ao absurdo a última vez que eu renovei, umas duas ou três vezes, uns dois ou três anos atrás, durante muitos anos eu renovava o alvará de funcionamento da nossa empresa, é uma empresa em um prédio só, uma pessoa jurídica só, um CNPJ só, contudo, tem a parte de atendimento médico e a parte de exames. Criou-se agora, você tem que tirar dois alvarás de funcionamento, no mesmo prédio, na mesma pessoa jurídica, no mesmo CNPJ, então, você paga tudo dobrado. Cada vez mais, estamos sobrecarregados. Quando se tem uma lei como essa do engenheiro Martinês que concede isenção tributária, parece que se esconde. Uma outra questão, você entra no cinema, se esconde o direito, os empresários já não aguentam mais de tanta tributação, o povo, o cidadão comum não aguenta mais. O vereador Vanderlei Diogo fez um levantamento, mas eu divulguei isso, divulguei, até me comentaram, poxa, você está divulgando o trabalho do outro vereador? Sim, porque é trabalho para o povo e tem que ser parabenizado. Um projeto de lei, nós vamos até antecipadamente, já cedo o meu tempo para a vossa excelência, porque temos dois minutos e quinze e o tema é extremamente importante. Quando nós vamos ao cinema, se formos ver o preço de um refrigerante, uma água mineral, um doce, qualquer coisa que seja, lá dentro do cinema é muito mais caro do que fora. o vereador Vanderlei Diogo divulga, ou obrigou os cinemas a divulgarem que a pessoa pode entrar com água, pode entrar com lanche, que não tenha sido comprado obrigatoriamente no cinema. Só que eu já me comprometi com ele, já fui procurar, olhando a princípio, eu não vi, não vi nenhuma divulgação nesse sentido. O vereador Irineu Toledo, o pastor Irineu Toledo, ele quis, já lutou um monte aqui para colocar um projeto de lei para divulgar a possibilidade de quando se cometer uma infração leve, você converter aquilo, ao invés de você pagar uma multa e ganhar os pontos, você converter aquilo numa advertência, é direito do cidadão, seria mais uma isenção tributária, só que ele não consegue porque é inconstitucional. Então, quando vossa excelência, até quando eu peguei e vi que a lei de vossa excelência, eu digo, vai dar inconstitucional novamente. Quando eu vi que era constitucional, fiquei feliz. porque apesar de muitas leis que eu voto contra aqui, como foi uma ocasião a lei do vereador Silvano Júnior, eu voto triste, porque vem o parecer de inconstitucional, eu tenho uma linha de raciocínio que eu não voto contra, por melhor que seja, e sempre torço para que em oitivo o poder executivo assuma essa lei. Mas quando vossa excelência consegue driblar a constituição e o poder público que cobra tanto do cidadão comum, cobra tanto do empresariado e divulgar é uma coisa que a gente pensa é simples, mas muita gente não sabe que tem esse direito. E o vereador Martinez coloca muito bem aqui que tem muita gente que não está nem usufruindo, aliás, ninguém está usufruindo desse direito. Isso é muito sério. Vossa excelência tenha certeza, se precisasse cobrar por tempo de rodagem de pneu de carro, vamos imaginar, criar uma lei e mandou-se uma lei que para tantos mil quilômetros rodados foi gerado um estrago na natureza, o cidadão vai ter que pagar essa lei, não tenho certeza, essa lei é aprovada rápida e ela vai ser cumprida e psilíteres. Imediatamente vão cobrar. Mas quando é para dar isenção fiscal para o povo, para o empresariado que já não aguenta mais de pagar tanto tributo, esse custo Brasil, a pessoa não consegue nem divulgar quando muito aplicar a lei. Então, é com muita alegria que vossa excelência, eu voto no projeto de vossa excelência sim e parabenizo tanto vossa excelência e todos os outros parlamentares que consigam atender ao anseio da população que já não aguenta mais pagar tributo já não aguenta mais ter tanta taxa em cima e que, em última análise, está deixando de contratar mão de obra e gerar consumo e fazer com que o país cresça. Ontem, uma funcionária minha teve que faltar ao trabalho, sobrecarreguei duas. Pacientes perguntaram, o atendimento hoje está ruim, por que vocês não contratam mais funcionários? Não dá. Para cada um que a gente paga, outro a gente paga de tributo para o governo. Não dá, vereadora. A isenção fiscal, o alívio em termos de tributo e a melhor utilização do dinheiro oriundo dos tributos com uma máquina enxuta, com poucos custos e extremamente eficaz, ao meu ver, é o caminho para a nação se desenvolver. Enquanto tivermos um governo pesado, eu não falo em nível municipal, municipal, estadual e federal, um governo pesado com inúmeros compromissos, com inúmeros gastos, inúmeras benesses para alguns grupos, nós vamos ter que ter uma carga tributária alta e dificilmente conseguiremos isenção fiscal. Quando V. Exª apresenta um projeto como esse, que chama a atenção para isenção fiscal, tem minha alegria e tem meu voto. Parabéns e me desculpe por me estender, não é usual me estender assim diante da relevância do projeto de V. Exª. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço pela fala. É importante, sim, a nós divulgarmos, lembrando que são tantos impostos, tributos, que nós despendemos, pagamos, a população como um todo e nada mais justo de ter o desconto, que é um direito por lei e até me surpreendeu a fala do vereador Martinez quando disse que não está sendo dado o desconto para quem tem já o plantio dessa árvore. Então, que seja verificado, que essa casa, a gente irei verificar isso, se não está acontecendo, para cobrar que isso ocorra de fato, porque é um prejuízo, tem que ser, o que é de direito tem que ser aí feito, a prefeitura, ela tem sim que fornecer e mais, não tem, tem muitas leis que nós, a maioria da população não sabe e temos esse direito ao portal transparência, a possibilidade de colocar não só em alguns locais públicos, seria importante se tivesse outras leis dando aí informação, passando a informação para o munícipe do que ele tem de benefício na cidade de Sorocaba. Então, essa lei que eu apresento é nesse intuito, que as pessoas saibam desse direito e que mobilize, que incentive que haja mais plantios aí de árvores. vereador pediu a parte, né, vereador pastor Luiz Santos. Obrigado, vereadora, parabéns pela feliz iniciativa, juntamente, vereador Martinez. É, só lembrando que, acho que em 2009, fizemos aqui uma lei incentivando o processo de pulmarização urbana, ou seja, que sempre que houver um plantio de árvores, que 30% dela seja destinada a árvores frutíferas. Entendendo a importância disso, não só, talvez menos para o elemento humano, e mais para a fauna, porque os, as aves precisam também, não é, dessas, desses, desses, desse alimento, que hoje está ficando cada vez mais escasso e afastando essas árvores. Digo isso porque no meu quintal eu tive o privilégio, a ideia era fazer, eu fiz uma edícula onde eu moro e fiz uma, deixei um espaço para fazer uma casa depois. À medida que o tempo foi passando, ficou para estacionamento, mas eu plantei em volta várias árvores e ponho água lá, ponho mamão e tudo e elas vêm. E na minha calçada eu deixei espaço para três árvores, plantei só duas, porque a minha mulher brigou para, como é que a gente vai entrar na casa? Mas, na realidade, as duas já estão lá, também, já produzindo. Nunca me despertou esse interesse, eu fiz pelo prazer de fazer, por entender, inclusive, aí vai uma recomendação até, vereadora Fernanda. Eu acho que na lei está assim, que antes de plantar a árvore, antes de plantar a árvore, se procure um técnico, ou a SEMA, ou ali na beira do Rio, da fronte do terminal São Paulo, tem ali a Secretaria de Educação do Meio Ambiente, a Secretaria não, uma espécie de um centro ali de educação ambiental, e eles fazem mudas, doação de mudas de árvores ali. Mas, pergunte, qual é a árvore adequada para plantar na sua calçada? Para evitar o que ocorreu antigamente, as pessoas plantavam árvores inadequadas e elas estendiam suas raízes, arrebentavam o asfalto, como, por exemplo, você pode ver ali na praça, na praça ali do Fórum Velho, 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 porque nós temos três fóruns, Velho, o primeiro ali onde tem o obelisco, foram plantar árvores enormes que você atravessa a rua, do outro lado as raízes, estourando o asfalto. Então, quando eu fui plantar as minhas, eu consultei um amigo meu, que é técnico agrícola, e ele me deu o tipo de árvore e eu pus lá, eu digo, eu não quero que chegue até a rede, sejam árvores de copa boa para dar sombra, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que prejudique a rede, porque a rede passa em cima da minha calçada. E, olha, funcionou direitinho. A orientação que ele me deu, hoje as árvores cresceram até um certo ponto, não atingiram a rede, disse, olha, então tem que ser essa e essa. E eu pedi e plantei. Então, hoje, eu fico tranquilo, não precisa ficar pedindo poda, porque está arrebentando a calçada, porque está arrebentando, não. O que ele me deu foi uma raiz profunda, é para baixo, não é? E não se espalha para as laterais, prejudicando, inclusive, as calçadas ou a rua. Então, é a minha orientação que o munícipe, cidadão e cidadã, não só por causa do benefício da isenção, mas pela preocupação, que eu acho que a preocupação primária é a qualidade do nosso ar, do nosso meio ambiente. Nós que estamos hoje aí a vários, mais de 30 dias sem chuva, basicamente, a gente já vê, já sente isso de uma forma muito forte. Tem gente, diz que até contratando índio especializado em dança de chuva, eu vi no Facebook. e, principalmente, as crianças e os idosos sofrem mais. Vereador, doutor, pode me ajudar nesse particular. O importante é que, fazendo dessa maneira, nós melhoremos toda essa condição, não só para o elemento humano, porque o vereador falou como é bonito para o olhar, ver esses tantos matizes de árvores aí dos ipês, coloridos, mas, principalmente, para a alma. É uma pena que as pessoas olhem tão pouco para a natureza. Eles estão na loucura da correria para lá e para cá e não observam as belezas, a riqueza que existe em seu redor. Então, fica aí essa minha sugestão que o muniz procure essas pessoas, não plante qualquer árvore, não plante, mas procure a orientação técnica para ter a satisfação que eu tenho de hoje ter duas árvores na porta da minha casa, mas sem prejuízo, nem a calçada, nem a rua e nem a rede que passa acima delas. Muito obrigado, senhor. Obrigada, eu que agradeço. Peço aos vereadores e vereadoras, eu e ao presidente, coloquem em votação o projeto para que seja... Parabéns pelo projeto, viu, vereadora Fernanda. Obrigada. É encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Fica aprovado o projeto da vereadora Fernanda Garcia. Eu quero chamar para falar como líder a vereadora Doriara Bernardes, como líder. Vai falar? A vereadora... Boa tarde a todos. A vereadora Cíntia hoje, bom dia ainda. Vereadora Cíntia, vereadora Fernanda, se manifestaram com relação às políticas públicas com relação às mulheres e principalmente o combate à violência que foi colocado aqui e que nós falamos o mesmo tema há quase 20 anos. Vereadora, só pedir para prezerar o painel, para os vereadores registraram a presença, a senhora pode continuar. A gente repete o tema, as legislações vão sendo aperfeiçoadas, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, mas os temas continuam acontecendo e Sorocaba tem que ter estrutura para combater isso porque as estruturas existem. Precisa de rede e precisa de política pública. foi muito divulgada em todo o Brasil os casos de São Paulo e assédio com mulheres, principalmente com mulheres dentro do transporte público em São Paulo. E esse assunto se repete, temos esse caso aqui divulgado agora pelo jornal Ipanema, plantão policial norte, um cidadão assediando uma mulher dentro de um ônibus. homem é detido suspeito de ejacular em ombro de mulher dentro do ônibus de Sorocaba. Só para comentar, para contribuir com vossa silência, a senhora falando à vereadora Fernanda, à vereadora Cíntia, eu até falei semana passada, teve uma reunião para tratar um outro assunto com a prefeita e com as empresas que fazem o transporte urbano aqui. E ficou acordado que a custo zero para o município em uma parceria público-privada vai haver dentro dos ônibus de Sorocaba, eles vão chamar as vereadoras e os vereadores para anunciar isso aí, para explicar como vai ser o sistema, mas até contribuindo com vossa silência. Não, campanha não, um botão de pânico dentro do ônibus. Qualquer assédio que houver no ônibus, a pessoa vai apertar esse botão, já vai direto para a polícia, a pessoa é presa dentro do próprio ônibus, vai informar a linha, através do Wi-Fi, Dini, vai informar a linha que está acontecendo assédio. Então, para contribuir com a luta de vossa excelência, vereador Iara, que é de muitos anos nessa questão, a vereadora Cíntia, a vereadora Fernanda, e a prefeita, e todos que estão empenhados com isso. E é assim, é um desrespeito, é lamentável, é algo terrível, mesmo para qualquer pessoa aceitar que isso aconteça em qualquer local do nosso país. esse tema importante, eu acho que essa decisão, tem agente de bordo, boa parte dos ônibus, o agente de bordo tem que ser treinado do que, como se comportar, até para que não ocorra linchamento depois dentro de um ônibus, a pessoa tem que ser detida para averiguação, mas não, por exemplo, daqui a pouco, linchamento, nós não queremos esse tipo de violência, já é uma violência que se faz com relação à mulher. Treinamento, campanhas de divulgação no terminal, tem aquelas TVs, colocar ali programas educativos do combate a qualquer forma de violência e assédio dentro, oi? Já acabaram as televisões? Encerrou. As campanhas educativas, então, com cartaz dentro dos ônibus, assédio sexual é crime e as pessoas têm que saber disso que elas serão criminalizadas. Ninguém quer uma mãe, uma irmã, a esposa, passando por esse tipo de constrangimento no transporte público. os agentes de bordo, campanhas públicas por cartazes dentro dos ônibus, campanhas educativas. Agora parece que resolveram imitar São Paulo, em Sorocaba, a gente não tinha, mas depois daquela campanha, vereador Luiz Santos, das denúncias que aconteceram em São Paulo, os casos tenebrosos que aconteceram em São Paulo, apareceram casos aqui de denúncia, a pessoa não sabe, não está orientada do que fazer, onde denunciar, às vezes não sabem nem que é crime, mas assédio sexual é lei de minha autoria na Câmara Federal, assédio sexual é crime e esse é um caso. seria interessante especificar alguns exemplos do que seria o assédio sexual, porque a pessoa acha que assédio sexual é algo, é só coisas graves, muito, não, não. no cartaz que a senhora está sugerindo, dentro dos ônibus, que se especifique, né, esse constrangimento, essa pressão, essa história de ficar se esfregando, se encostando e assim por diante. Eu viajei muito em ônibus em São Paulo, que é aquela história, se você levanta o pé, você não baixa mais, né, e às vezes eu esperava o segundo, o terceiro ônibus para tentar ir sentado, ou pelo menos de uma forma mais tranquila, mas sempre, de tão lotado que era, mas sempre tive muito cuidado quando, por força da circunstância, de alguma maneira, ficava numa situação complicada, de pedir desculpas ou tentar, pelo menos, ficar numa condição que não constrangesse a mulher à frente. Quando o homem quer, quando o homem tem consciência, ele mesmo tenta dar um jeito, de alguma maneira, não é? Aquela história de não subir escada atrás da mulher, não é? Tomar certos cuidados simples, mas que evite o constrangimento para a mulher nesse particular, não é? Eu acho que isso faz parte do cavalheirismo, de uma forma, uma forma mais, como eu diria, de civilidade, no trato, no trato. Educação, de educação básica, de educação básica. Do machismo, eu nunca recebi denúncia de homens sendo assediados em ônibus, o caso acontece com as mulheres, pode até acontecer. Mas eu só sugeria para a senhora que nesses cartazes fosse apresentado exemplos, alguns exemplos, para que ninguém diga ah, eu não entendo o conceito. Imagina, né? É uma sugestão. Essa questão do assédio, constrangimento, abuso sexual, o enquadramento, depois é que nós vamos ver. Mas é importante essa campanha para que não comecem os abusadores a se mostrar dentro dos ônibus de Sorocaba e sabendo que vai ter punição. a questão do botão, da orientação dos agentes de bordo e campanhas públicas. É isso que a gente sugere aqui. Claro. É bom lembrar, vereadora Iara, que a pessoa planeja, estudos comprovam que o estuprador, o abusador sexual, ele planeja com antecedência, ele não age ao acaso. Estudos sociológicos e psicológicos para psicologia definem que eles premeditam. Então, é uma questão de educação, de como a pessoa é tratada no lar, a recepção na família. O caso de hoje, por exemplo, é um homem de 44 anos. Ele está preso em flagrante, lá no plantão policial norte, e a mulher está sendo atendida numa unidade básica de saúde porque foi extremamente humilhada, extremamente constrangida. E não pode acontecer. Essas campanhas que a Vossa Excelência menciona são muito frutíferas, importantíssimas e devem ser colocadas no português claro. É proibido ejacular nas mulheres dentro desse ônibus sob pena de prisão. Pronto. Só falta fotografar a genitália masculina e a genitália feminina e colocar no ônibus para que as pessoas entendam, né? É constrangedor no século XXI a gente falar nisso. Isso é um caso, vereadora, no mundo, porque no Japão, por exemplo, nos metrôs, conseguiram colocar vagões só para mulheres para impedir. Então é aqui, na cultura japonesa e em outros lugares também. Eu penso, eu penso, vereadora, que o senso crítico do machismo de valores da vida humana e a cultura imperialista do machismo não vai, nós não vamos, nós vamos morrer e não vamos ver nada mudar, infelizmente. Pelo menos tem leis, né, para punir. É, tem isso que plantamos. Senhor presidente. Parabéns. Infelizmente, a própria internet com seus sites horrorosos estimulam isso, como se fosse normal, banalizou isso. Não é? Então, precisamos mudar muita coisa mesmo. Precisamos voltar a trabalhar nossas crianças para se protegerem desses abusos cada dia maiores. Não havendo mais, quem é que está inscrito aqui? Temos mais, vereadora Cíntia, você já falou? Vereador Silvano, posso chamar mais outro enquanto isso? Vereador Pérex, você está inscrito? Está. Vereador Hudson também está aqui, vai falar, vereador Hudson? Ele está antes de você, Pérex. Irineu, vai falar? Não. Então vem, Fausto Pérex, não está. É o de estar à tua frente. Depois é o... Depois é você... Não, depois é o Silvano. Ah, já está liberado? Pode ser? Meu, rapidinho. Não, o de Silvano e Pérex. É a ordem. Eu até peço licença, dando andamento aos trabalhos da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças, Economia e Parcerias. Aliás, agradeço, vereador Pérex, por estar me ajudando bastante, e aliás, uma sinergia muito boa com relação a mudar os rumos da atuação dessa importante comissão aqui nessa casa. Nós elaboramos aqui e distribuímos para todos os vereadores, para todos os vereadores, uma orientação, uma orientação. Sabe por quê? Porque nós aqui, vereador, era brasileiro, chegamos aqui e temos noção básica de cada coisa. E aí você tem que se aprofundar. Então ninguém aqui é obrigado a saber como que as coisas acontecem, vereador Nenê. Então o que nós fizemos? A gente está estudando, fazendo curso, estudando bastante e tentando transmitir aos demais vereadores uma orientação, que é esse documento que nós elaboramos, orientando de como deve ser apresentada as emendas. Porque a nossa intenção, como comissão, é que, hoje mesmo, eu estava falando agora com a vereadora Iara, e ela foi muito compreensível e agradeço, ela fez uma apresentação de uma emenda que precisava fazer uma pequena alteração, para que a emenda, ela possa ser executada.